Taís, vamos falar de eleição, né? Perdeu o hábito. Exatamente. O Datena, o apresentador e candidato do PSDB, parece que deu uma bagunçada na eleição em São Paulo, é isso? Veio uma nova pesquisa essa semana da Quest, mostrou ele firme e forte lá em cima. Você quer falar um pouco desses números? Vamos dar os números bem rapidamente. Nessa pesquisa Quest, foi a única, até agora, que mostra o Datena empatado tecnicamente com os dois líderes, ou seja, com o atual prefeito Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos, candidato da oposição à esquerda do PSOL. É um empate técnico, mas tem outra coisa que essa pesquisa mostrou também, que dois em cada três eleitores paulistanos não sabem dizer espontaneamente o nome de nenhum deles como seu candidato a prefeito de São Paulo. Só depois que aparece a lista é que eles dão essas citações. Só para dar os números aqui, para a gente não dizer que não falamos. Bom, o empate técnico é porque o Ricardo Nunes, esse atual prefeito, aparece com 20% e o Boulos aparece com 19%, mesma taxa do Datena, muito acima do segundo bloco, que tem o Pablo Marçal e... Tabata Amaral. Exatamente. Entre outros. Mas qual foi a bagunçada? Eu conversei com gente que entende, tem farta experiência na eleição paulistana para entender direito esse cenário. O argumento é que o risco maior dessa candidatura do Datena é para o Boulos e não para o Nunes, ao contrário do que se estabeleceu quase como um senso comum nessas últimas semanas. Como o Datena bate, e bate muito no Ricardo Nunes, a leitura imediata é que o prejudicado principal seria o Ricardo Nunes e o Boulos se beneficia porque ele fica assistindo de camarote o Datena batendo o candidato adversário principal dele. Vamos ver o Datena batendo. O prefeito de São Paulo diz que eu confundo eleição com programa de televisão. Pior é confundir corrupção com eleição. Mas a leitura dessa fonte é interessante porque ele fala o seguinte, dos eleitores que querem uma candidatura apoiada pelo Lula, um terço deles gostam do Datena. O Datena tem muito mais eleitor lulista do que bolsonarista. Então, qual é o grupo que ele vai olhar? O mesmo grupo que o Boulos está olhando para poder crescer. Quando a gente pega a Quest, a Quest mostra que ele está liderando a intenção de voto entre os eleitores menos escolarizados, que tem só até o ensino fundamental, e entre os eleitores com até dois salários mínimos, que são grupos muito suscetíveis à influência do Lula. Então, esse voto vai estar em disputa entre Datena e Boulos. Isso não significa que o Datena vai passar a bater no Boulos agora e deixar de bater no Ricardo Nunes. Muito pelo contrário, ele vai continuar mirando o Nunes, porque o prefeito é sempre a vidraça da eleição e ele quer se colocar como contraponto, que é a mesma coisa que quer o Guilherme Boulos. O Nunes, por sua vez, tem um problema com a associação ao Bolsonaro, que tem rejeição fortíssima, então, de sair da metade do eleitorado já não quer nem saber dele. O Boulos necessariamente vai insistir nessa tecla da associação entre Nunes e Bolsonaro. Mas o Nunes tem ainda uma vantagem para usar, que quando começa o programa de TV e ele, com a coligação robusta que ele tem, ele vai ter um maior tempo de TV, ele vai conseguir fazer a transferência entre os eleitores que acham a gestão dele boa ou ótima, para aqueles eleitores que definitivamente declarem voto nele. Nos cálculos de quem sempre pesquisa e estuda isso, ele ainda dá para chegar, ele está em 23 e pouco por cento, ele consegue chegar até uns 28 se ele conseguir fazer bem feita essa transferência. Para ele conseguir fazer bem feita essa transferência, ele precisa performar bem na televisão. E isso não é um dado da natureza que vai acontecer. Ele vai ter que ser treinado, obviamente ele vai, ele tem que conseguir performar. Outro fator muito vantajoso para o Nunes em relação ao Boulos e em relação ao da Atena, é esse exército gigante de candidato a vereador, uma coligação grande com candidatos puxadores de voto e um aspecto que aí diz muito respeito ao da Atena, que é o PSDB nesse esfacelamento do partido, tem gente com a Tabata Amaral, tem muita gente que está na prefeitura desde o Covas, que ficou com o Nunes. E alguns quadros são os mais importantes, não são necessariamente os formuladores de política pública, mas são os operadores de política, que são quem sabe qual é a esquina boa para pôr a bandeira na hora de fazer campanha, quais são os diretórios zonais, enfim, ou quem opera mesmo. E tem muita gente dessa do PSDB que está com o Ricardo Nunes, e isso faz uma diferença brutal na hora do voto. Para concluir, o da Atena chega agora nesse momento com esse patamar, meio que de alguma forma bagunçando essa lógica da polarização entre Nunes e Boulos, mas para isso se fixar e mudar de fato a eleição, ele vai ter que transformar essa intenção de voto agora em voto de fato, ou pelo menos uma intenção de voto lá na frente, porque até agora essa intenção é mais recall, como ele é conhecido pela televisão e tal. Quem estuda eleição, voto e tal, aponta três etapas da escolha do candidato. A primeira é a empatia, você vai com a cara ou não e tal, e o da Atena já larga com esse patamar alto por causa da exposição dele e por ele ser conhecido na televisão. Então ele já tem esse número um. O número dois é a parte da racionalidade, em que você vai dando argumento para justificar por que você gosta do fulano. O terceiro ponto é o consentimento social, que é quando você comenta, ah, eu adoro esse cara e tal, e aí você responde para mim, pô, eu também, acho que eu vou votar nele também. Aí você cria uma onda eleitoral, e isso pode levar o candidato a ganhar, ou se não conseguir, perder. Então ele ainda precisa percorrer essas outras etapas para fazer com que esse recall chegue na urna e, de fato, ele bagunce a lógica da polarização entre um e outro. Mas, Toledo, para concluir, o que é fato nessa eleição mesmo? Que o PSDB está com um total de zero vereador na Câmara Municipal de São Paulo. O PSDB não tem nem controle sobre seus próprios quadros que estão fazendo campanha para os candidatos adversários. O da Atena, saindo dessa disputa como entrou, se ele não ganhar nem perder, ficar ali mais ou menos no mesmo lugar que ele está, ele consegue, pelo menos, fazer o PSDB eleger três, quatro vereadores. Se ele for muito bem, mas não passar. Isso pode significar um deputado federal daqui a dois anos na próxima eleição. Para o PSDB já vai ter sido muito bom. É, para a situação desastrosa em que está o partido em São Paulo, sem dúvida o da Atena, de alguma maneira, vai somar. Eu, particularmente, continuo achando que o da Atena é tobogã. Acho que é daí para baixo. E tudo que a gente está vendo, por enquanto, é recall, que é mais ou menos o que o analista falou para você. Eu concordo. Eu acho que, nesse momento em que dois terços do eleitorado não sabe nem dizer quem são os candidatos, sem você informá-los, é claro que o da Atena aparece bem, porque, ah, esse nome eu reconheço. Eu vejo por aí. Eu continuo achando que os dois favoritos para chegarem ao segundo turno são o Ricardo Nunes, pelos motivos que você já expôs. Tem a máquina, tem um dinheiro como nenhum outro prefeito teve para gastar, tem tempo de televisão, enfim. Favorito. Como todos os prefeitos candidatos à reeleição são favoritos nessa eleição. E o outro é o Boulos, por ser o candidato da esquerda, e a esquerda sempre teve muito voto na cidade de São Paulo. Em geral, consegue chegar no segundo turno quando há segundo turno, né? Porém, a eleição passada, de 2020, com o desempenho pífio do Tato, o candidato do PT, mostra que isso não é garantido. O Boulos precisa fazer campanha, precisa ter uma boa estratégia de comunicação, e ele precisa chegar na periferia, que é onde ele não conseguiu chegar. O eleitor pobre, esse daqui que está lembrando do da Atena e está declarando o voto nele na espontânea, é que ele vai precisar conquistar. Então, eu concordo com a sua análise, em suma. Vai ser mais difícil para o Boulos chegar nesse eleitor, porque além de se tornar conhecido dele, dizer que ele é o candidato do Lula, ele precisa ainda passar por cima do da Atena.